Maria Eduarda Pimenta, também conhecida como Duda Pimenta, nasceu em 22 de junho de 2006 e é uma jovem talentosa com carreiras nas áreas de atuação, dança, dança e música. Ela começou a sua carreira aos 10 anos, quando interpretou o papel de Lila no programa para crianças, usou o da Azul do Discovery Kids, de 2016 a 2018. Em 2018, ela expandiu sua carreira ainda mais ao interpretar o papel de Kessia Soares na popular telenovela brasileira As Aventuras de Poliana. Com sua habilidade única e dedicação, Duda Pimenta tem se tornado cada vez mais conhecida e respeitada em sua carreira.